Oi, meus amores! Voltamos com nossa dupla hoje, tá vendo? Nossa dupla dinâmica. Aqui vamos trabalhar oficina mais arte. Só que antes de eu começar, eu vou trabalhar o quê? Vou fazer a correção da tarefinha que nós tivemos, tá? Então, pega aí. Primeiro, eu vou começar com oficina. E a tarefinha de oficina que nós fizemos foi essa aqui, ó. Página 24, não foi? Que eu tinha o Valores, né? Eu fui na loja, ó. Imagina que você irá comprar uma rabeca. Antes de comprá-la, você deve fazer uma pesquisa de preço. Em várias lojas, para avaliar qual é mais barato, pinta a rabeca que você compara aí. Eu tenho da loja A, ela custa 200 reais, porque a rabeca é cara, tá? Na letra B, ela custou 250, tá vendo? De uma loja para outra, já mudou, dá 50 reais. Aí, na loja C, a rabeca custava 150. E na letra D, 100. Então, eu tinha A, na loja A, tá? Vou botar aqui, loja A. Ela custou quanto? 200 reais. Na loja B, ela já passou, olha como ela subiu o preço. 50 reais a mais, 250. E na loja C, Ela pulou para, ela baixou, ó. Ela foi para 150. Viu como é bom pesquisar? Se tivesse comprado logo aqui, ó, aqui, você ia saber, ia sair perdendo. E na loja D, ela custou 100 reais. Qual você compraria? A loja A, que foi a primeira que você chegou. A loja B, que foi a segunda, que foi a mais cara, tá? A loja C, que ela foi caindo o preço. Ou a loja D? Eu compraria nessa aqui também. Então, você iria apontar a rabeca da loja C. Foi isso que você fez? Parabéns. Ordena as palavras e descubra a frase, escrevendo abaixo. Eu tinha. Pausou aí. Ó, eu tenho aqui. Seus. Passa tudo minúsculo, tá? Para realizar Ouvir Sonhos. Então, aqui eu tenho 4 2 3 1 E 5 Perdão, porque esse aqui tá errado. É maiúsculo. Então, como você organizaria essa frase? Seguindo a sequência dos números. Então, eu botaria, ó. Poupe Perdão, que eu comecei com letra minúscula. Poupe 2 Ó, 2 Para 3 Realizar E 4 Seus Ó, 4 Seus 5 Sonhos Eu botaria aqui, ó. 5 4 3 2 1 Então, nós já vimos que nós, para realizar o nosso sonho, nós temos que, opa, não gastar tudo. Não sei, ó, se você ganhar 10 reais, gastar os 10 reais todos. Não. O importante é você estar sempre, ó, economizando. Você está sempre poupando. Não foi isso? Maravilha. Aí, eu vou perguntar para você, como está o seu cofrinho? Lembra que nós fizemos o cofrinho? Que só vamos abrir esse cofrinho no final do ano? Como está o seu? Já está cheio, recheado? O meu já está mais ou menos, tá? Está na metade já. Quero ver o seu, tá? Lembra-se que na última aula de Oficina Negócio, nós vamos abrir. Você vai... Não vai levar o dinheiro para a escola, não, tá? Você vai anotar no papel. O manhã vai contar, vai juntar no papel. E vai levar para a escola quanto você economizou, tá? Então, vamos lá. Apaguei. Porque agora, eu também vou fazer a correção da tarefinha de arte. Antes da gente ir para a nossa arte propriamente dita, tá? Vamos lá. E a tarefinha de arte, não foi? Nós tivemos, que foi a página que nós estávamos trabalhando sobre o quê? As formas. Que nós encontramos as formas geométricas em tudo, em todo canto. Nos objetos, nas artes, não é? Que a gente viu a de Picasso, a gente viu a arte de Alfredo, não foi? E até na nossa bandeira, que é cheia de formas geométricas, não foi isso? Aí, eu tinha a tarefinha da página 21, que foi uma pesquisa em revista de jornal internet, uma tela em que apareça formas geométricas e colos abaixo. E com a respectiva legenda. O que é a legenda? É essa mensagem, essas informações que tem abaixo. Deixa eu pegar aqui. Abaixo das artes, tá vendo? Ela tem aqui. Essa aqui, ó. Tá do lado. Essa daqui, ó. Ela tá embaixo, tá? Então, é essa legenda que você teria que botar na sua pesquisa. Como essa pesquisa, eu não tô vendo a sua, que você tá em casa, aí você tira uma foto e manda pra ti, tá? E depois, eu tinha essa da página 23, que se você não fez, faça, tá? Que foi o quê? Cole qual é a forma de sua casa. Utilize as formas geométricas básicas para desenhar a sua casa no espaço abaixo. Use caneta de hidrográfico, ou seja, a canetinha de hidrocom. Você pode fazer aqui a sua casa e as formas geométricas que tem dentro, ó. Do telhado, da janela, da porta. Você vai desenhar a sua casa com as formas geométricas. Foi fácil também, não foi? Então, essa também eu não tenho como ver a sua. Então, tira uma foto e manda lá pro aplicativo pra ti abrir, tá? Porque agora nós vamos para a nossa arte. Porque nós já vimos que, ó, esse negócio, o importante é a gente fazer o quê? É economizar. Poupar. Guardar nosso dinheiro. Então, hoje nós vamos fazer a nossa arte. Ó, meu rolinho já está aqui. Eu peguei uma folha vermelha. Se você não tiver, você pode pegar uma folha branca e pintar da sua cor preferida, tá? A cor que você quiser. Ou uma folha de revista, ou uma folha de jornal, que você gosta que vier, às vezes, uma estrelinha bonita, né? Nas imagens, você pode fazer. Você escolhe. Eu já peguei aqui. Eu não tenho pedrinhas aqui em casa, mas eu peguei alguns feijãozinhos, tá? Deixa eu ver o que mais eu tenho. Ai, peraí. Eu peguei aqui. Eu vou primeiro fazer o quê? Ó, se você não tiver papel filme na sua casa, papel filme é que fica na cozinha, né? Que amanhã bota pra proteger os alimentos. Se você não tiver, você pode fazer com papel mesmo, tá? Eu vou fazer dos dois jeitos, ó. Um lado eu vou botar papel filme, que o papel filme é bem fácil. Você vai fazer isso. E corta, que ele sai com facilidade. Então, você vai lá, ó, e prende. Mas eu vou fazer usando as duas formas. Essa daqui eu vou botar papel filme. A outra eu vou botar papel normal, pra você ver como é fácil fazer com os dois na mão. Eu vou prender, porque o papel filme, quando você bota no alimento, ele prende. Mas aqui, eu vou usar um durex pra prendê-lo aqui. Que eu quero que ele fique bem firme, ó. Então, eu vou lá, ó. Eu tô fazendo isso, ó. Pra ele ficar assim, tá? Então, aqui. Eu mandei você pegar pedrinhas, não foram? Umas dez pedrinhas, assim. Eu não tenho pedrinhas aqui em casa. Então, o que é que eu fiz? Eu peguei um pouquinho de feijão. Ó. Esse lado, eu já botei. Já tá protegido, tá vendo? Papel filme é bom, porque vai dar pra você ver o lado do seu instrumento. O que você botou dentro. Mas o outro lado... Ah, porque eu não tenho papel filme aqui em casa. Tem problema, não, meu filho. Vamos pegar o que a gente tem. Então, eu vou pegar aqui um pedaço de papel. Eu não gosto de pegar papel inteiro, porque eu sempre tenho papelzinho. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Um pedaço de papel, tá? E se eu for pegar um papel inteiro, vai gastar, não é? Ele vai... Isso. Ah, eu tenho um pedaço de marrom. Então, eu vou usar marrom. Sabe o que você faz pra não gastar papel? Você pega aí, ó. Revista. Revista, velho. A gente sempre tem uma revistinha pra ir em casa, né? Uma mãe sempre tem, assim, guardando lá, pra gente fazer pesquisa. Ótimo. Aí você pega. Aí eu vou fazer a mesma coisa pra cobrir. Ó. Esse eu dei papel filme. Esse eu dei papel marrom. Aí, então, eu vou pegar o meu papel. Ó. Tá muito grande, né? Vai que eu preciso dele pra outra coisa. Eu tiro só um pedacinho, ó. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou arredondar. Tá muito arredondinho, tá? Só vou deixar ele arredondo. Ó. Aí eu vou fazer e vou botar aqui, ó. Tá vendo? Deu no mesmo. Se eu não tiver papel filme, eu uso papel de revista, papel jornal, o que eu tiver. Eu posso colar. Papel é fácil de colar. Ou botar durex. Eu prefiro botar durex, tá? Então, eu vou lá, ó. Coloco o meu durex. E vou prender. Por que eu vou prender logo isso? Não posso prender antes, né? Ah, tem sono. Eu vou botar as pedrinhas. No meu caso, eu vou botar os feijões, tá? Então, eu vou pegar um pouquinho de feijão. Antes de eu fechar. Porque depois que eu fechar, eu não posso mais. Então, eu peguei alguns feijões. Tá? E eu vou colocar aqui dentro. Ó. Botei. Aí, agora sim. Eu vou vedar. Porque eu não quero que meus feijões caiam, né? Senão, como é que eu vou tocar o meu instrumento? Ó. Ó o meu feijão aqui. Dá pra você ver? Tá vendo no papel filme? Dá pra você ver o feijão. Tá vendo o meu feijão? Agora sim, ó. Tá vedado. Agora eu vou cobrir. Então, eu vou cobrir. Deixa eu ver esse daqui. Ó. Vai dar certinho. Tá vendo? Eu vou fazer isso. Mas eu não vou gastar ele todo. Porque não é justo, né? Estragar uma folha toda. Então, eu vou tirar só a parte que preciso. Ó. Essa daqui eu já guardo também. A próxima atividade eu já tenho um pedaço vermelho e um pedaço marrom pra usar. Então, ó. E eu vou pegar, ó. E vou colar. Então, aqui eu vou usar cola. Deixa eu ver onde tá minha cola. Você vai fazer o que, ó? Pegou aqui, cobriu, passa a cola. Passa a cola nele todinha, tá? Aí você segura um pouco assim. Faz com que ele fique bem juntinho, tá? Pra não sair. Ó. Certo. Pera aí. Deixa eu ter uma tesoura aqui. E aí, eu mostro já pra você, tá? Na realidade, era pra ele estar sentado, né? Pode fazer a arte sentada, mas aí... Agora eu não vou mais sair daqui, tá? Ó. E aí... Como é o estado de fita pra me colar... Ó. Colar a dica, vendo? Tá pronto? Nada. Ó. Eu tenho fitas coloridas. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou botar o contorno aqui. Eu vou fazer com fita e vou fazer com papel também. Pra você ver, se você tiver fita, você usa papel também, tá? Então, a gente vai usar o que a tinta tem. Então, eu pego essa daqui. Vou colocar com fita. Ó. E vou botar aqui, pra que fique bem, ó. Fita, tá vendo? Aí, agora, eu vou botar desse lado. Só que desse lado eu vou fazer com papel. Então, eu vou pegar aquele papel marronzinho, ó. E vou fazer o quê? Eu vou tirar, ó. Um pedaço. Isso é grave, não. Só uma tirinha. E vou botar aqui, ó. Tá vendo? Porque eu quero que ele fique bem legal. Fica aparecendo, né? Essas coisinhas assim. Então, eu vou fazer isso. E vou colar. Bem fácil, tá? Como a minha cola tá cheia de bronca, eu vou abrir ela todinha. Não precisa, né? Mas a minha cola não tá ajudando aqui, ó. Então, eu vou pegar, ó. Tem só um pedacinho aqui. Não preciso passar muita cola. E vou... Tirar. O excesso, tá? Deixa eu tirar esse excesso aqui da minha cola que tá tampando. Que era por isso que ela não tava saindo aqui. Quando a cola resseca, ela não consegue sair, né? Ó. Tá vendo? Então, eu posso fazer com fita. Ou eu posso fazer com fita. Tia, tá pronto? Não. O que é que eu vou fazer? Vou fazer formas geométricas pra colar no meu experimento musical. Lembra da primeira aula da gente que foi sobre a turma de Fernando? Que ele ia participar do concurso de música? Tá? Então, eu vou colar pedacinhos de papel. Pedacinhos de papel pode ser de qualquer cor. Deixa eu ver o papel que eu tenho aqui, tá? Espera um pouquinho. Eu vou pegar aqui. E... E eu vou fazer forma geométrica. Lembra que nós estávamos trabalhando com forma geométrica, as formas geométricas? Pronto. Ó. Eu tenho aqui um pedacinho de papel rosa. Então, aqui eu vou desenhar. Ó. Vou fazer um quadrado. Mas, eu também posso fazer, ó. Um círculo. Um triângulo. Um retângulo. Então, eu fiz assim, ó. Aqui eu vou fazer um retângulo. Só fiz isso. Tá vendo? Já tem um retângulo. E aí, eu vou colar no meu instrumento. Então, eu vou pegar a minha cola. Vou pegar a minha cola. Passei um pouquinho de cola. Deixa eu só tirar aqui. Ó. Bota bem pouquinho a cola, tá? Não precisa de muita, não. Passa o dedinho pra não ficar em excesso. E você vai colando, ó. Eu já colei a minha primeira forma. Tá vendo? Segura um pouquinho. Aí, agora, eu vou pegar... Não vai ser tudo rosa, não, tá? Mas, com essa tirinha rosa, eu já posso fazer vários, né? Então, agora, eu vou pegar... Vou fazer um triângulo. Dois triângulos. Ó. Então, eu passo cola no meu triângulo. Que eu cortei. E já colou ele aqui, ó. Tá vendo? Aí, agora, eu vou colar o quadrado. O quadrado, eu vou só ajeitar ele aqui, que ele não tá dos dois lados iguais. Eu ajeito. Passo um pouquinho de cola só. E vou colar aqui. Pra não ficar tudo rosa, tá? Ó. Ele pode ficar um quadrado ou um losango, tá vendo? Ah, eu também posso usar papel branco. Então, papel branco... Já que a minha é uma cor vermelha, eu posso usar qualquer cor. Então, eu vou pegar... Ó, eu não pego pedacinho grande, não, ó. Pedacinho pequenininho, tá vendo? Eu tiro aquele papel que eu não tô usando. Ó. E fico ele no meio. Eu não quero que fique muito grande. E aí, ó. Desse aqui, eu posso fazer... Ó. O quadrado. Arrumo ele pra ficar bem. Legal. Eu posso fazer... Um triângulo. Aliás, dois, né? Só é dividir no meio, ó. Dois triângulos. Aí, depois, você deixa sacar, tá? Eu posso fazer... O círculo. Então, eu vou lá, ó. Do quadradinho, ó. Pequenininho, eu vou fazendo um círculo, tá? E aí, ó. Faço a mesma coisa. Eu colo. Trabalhando com as formas geométricas e o instrumento musical, tá? Vou colar ele aqui, tá? Aí, eu vou pegar outra coisa. Deixa eu ver a cor que eu tô aqui. Ah, eu tenho um verdezinho. Viu como é bom a gente deixar pedacinho de papel? Sobra, nunca joga fora. Aí, agora eu vou pegar... Ó. Verde. Vou fazer um retângulo. Então, ó. Divido esse no meio e eu tenho um retângulo. Aí, eu faço cola. E eu já tenho outra forma. Aí, eu vou pegar de novo, tiro outro pedaço. E eu já tenho outro círculo verde. Você vai fazendo e vai colando, tá? E agora... Eu tenho que cortar... Laranja. Eu gosto de laranja. Por isso que eu não jogo nada fora. Porque eu só escrevotei. Sobra de papel. Eu tenho aqui um pedacinho de laranja. E de verde. Ó. Aí, eu tiro. E eu guardo, tá? Não jogo fora, não. Deixa eu pegar. E eles caíram. Perco. Ó. Então, aqui eu tenho... Ó. Eu vou fazer assim. Vou juntar os dois juntos. Juntos, tá? Os dois. Ó. Ajeito. E eu tenho... Um quadrado verde. E o outro... Laranja. E eu vou colando. Você vai criando. Você vai enchendo o seu... Enchamento musical. Com formas, tá vendo? Aí, eu vou tirar... Mais outro pedacinho. Mais outro pedacinho. E vou fazer, ó. Dois círculos. Um laranja. E um verde. Então, vou pegar... Colo. Pouca cola mesmo. Daqui eu ainda divido pras duas, tá vendo? Pra não ficar muito. Então, eu vou... Colar. Eu vou vendo onde tem espaço. E vou colando. Aí, agora... Deixa eu ver se eu tenho outra cor. Ah, eu tenho um azul aqui. Peraí. Deixa eu guardar esses pedaços aqui. Já pra próxima. Eu sempre estou guardando pedacinhos. Eu nunca jogo fora. Os pedaços que vão sobrando, ó. Eu vou guardando. Porque quando... Na próxima, eu já tenho onde... Guardar. Usar, tá? Então, guardei. Deixa eu guardar o outro. Pra sempre ter uma reserva, tá? Nunca vou ficar passando pedacinhos de papel. Então, assim que eu vou usando, eu vou guardando. Deixa eu só eu guardar aqui. Deixa eu guardar. Vou guardar. Um pedaço de rosa também que eu uso, né? Vai que eu preciso ir lá na frente. Então, eu guardo no saquinho todos os pedacinhos que eu não vou usar mais. Ah, eu tenho aqui, ó. Um azul. Deixa eu tirar um pedacinho de azul. Que eu não tenho um azul aqui nele, né? Então, eu vou tirar um pedacinho de azul. É, como é só uma tirinha, ó. Dá pra fazer muitas coisas com essa tirinha. Muitas formas. Deixa eu ver outra aqui que eu tenho. Amarelo. Eu gosto de amarelo. Eu gosto de todas as cores. Todas têm suas belezas. Seus encantos, né? Tirei um pedacinho de azul. Então, tirei um pedacinho de azul. E amarelo também. Ah, eu quero. Eu amo lilás. Então, eu tenho lilás e tenho rosa. Então, eu vou tirar um pedacinho de azul. Por isso que eu dei que eu sou apaixonada por todas as cores. Porque não existe cor feia. Existe. Eu ainda não vi uma cor feia. Eu sempre acho as cores lindas. Ó. Ó, eu vou colar agora lilás e rosa. Então, eu fiz aqui. E eu vou colar. Ó. Deixa eu pegar aqui um rosa claro, porque eu já tenho rosa escuro. Agora eu tenho rosa claro, ó. E agora eu tenho lilás. Essa lilás é muito linda. Que é aquele rostinho bebê, tá? Vou botar ele aqui. Vem, como tá ficando bonito. Aí agora eu vou pegar azul. Dois pedacinhos. E amarelo. Já vou fazer aqui dois círculos. E ó, já colo. Deixa eu ver. Tá aqui. E o outro. Vou botar. Aqui. Vocês lembram que a gente trabalhou com pontos e linhas? Ó, eu também vou usar pra decorar o meu. Ó, botei aqui. Certo? Aí, o que é que eu vou pegar? Canetinha eu não tenho, mas eu tenho piloto. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer pontinhas, ó. Que a gente não trabalhou com pontos. Eu vou botar pontos em lugares variados. E eu vou pegar também o azul. Ó. E eu vou fazer linhas. Então, eu vou botar, ó. Assim, ó. Linhas, ó. Ó. Tá vendo? E aí, como isso tá ficando bonito? Vou fazer uma linha reta, assim, ó. Uma linha inclinada. Tá vertical. Eu vou desenhando linhas. Porque aí eu tô decorando, ó. Viu? Como ele ficou cheio de linhas. Ah, só faltando mais uma aqui. Então, eu vou botar uma linha aqui. Vou botar uma linha inclinada aqui. Então, uma linha quebrada aqui. Ó. E eu vou decorando mesmo. Pontinho aqui. Uma linha aqui. Decorando, tá vendo? E aí, ó. Quando eu fizer isso. Deixa eu ver se eu pego as minhas canetinhas aqui. Eu tenho mais canetinhas. Vendo? Minhas canetinhas coloridas. Eu vou decorar como eu quiser. Vermelho não vai aparecer. Mas, mesmo assim, eu vou colocar. Porque, em vez de eu colocar nele, eu coloco nas formas, ó. Tá vendo? Então, eu vou decorar do jeito que eu quiser. Azul, ó. Ó. Botei um quadrado aqui dentro. Um triângulo aqui dentro. Vou botar outro triângulo aqui, ó. E eu vou botar um círculo aqui dentro do círculo. Você tá decorando, não tá? Um quadrado dentro do triângulo. Viu? Vou desenhar mais linhas. E aí, ó. Nesse aqui, eu vou desenhar um círculo. E eu decorei o meu tolinho. E aí, ó. Eu tenho hoje outro instrumento musical. Lembra que esses instrumentos musical, você vai guardando, tá? Pra gente, no final do ano, a gente ver vários instrumentos. O próximo que eu vou fazer é com cabide, tá? Não na próxima aula de arte. Na outra aula de arte, eu vou fazer um cabide. Com cabide. Usando cabide de madeira e pregos. Pregos, tá? E um cordão. Ó. E eu tenho o meu instrumento. Ó. Daqui, ó. Sabe o que você pode fazer? Sobre um... Com ele, botar coisinhas coloridas dentro dele. Papel, dá papelzinho. Fica bem bonitinho. Se você for botar papel filme, tá vendo? Porque aí dá pra você ver o que tem dentro. Aqui eu botei o peixão. Mas você pode botar pedrinhas. Você corre... Aqui você já tem, ó. Outro instrumento musical. Que nós vamos usar na nossa bandinha, ó. Legal? Então, ó. Tudo com reciclagem. E não ficou bonito? Você vai dizer que aqui dentro tem um miolo de papel? Não tem. Por quê? Você decorou ele todinho. Ah, tia, mas eu não tinha papel colorido. Lembra que a tia falou? Revista, jornal, papel de presente. Aqueles papéis que a gente joga no lixo, a gente pega e decora o nosso. Fica lindo o papel de presente. Porque o papel de presente, ele vem com várias estampas, vários modelos, vários desenhos, né? Vou ficar um desenho. Um instrumento musical, ó. Super colorido. Super da hora, tá? Então, essa foi a nossa aulinha hoje, juntas, germinadas, tá? De arte e oficina. Fizemos a correção e mais um instrumento musical. E você vai guardando, tá? Guardando aí, tá? Beijo, meus amores. Bom final de semana. Se cuidem. E até a próxima terça-feira.